Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo que vocês pedem muito quando eu estou em live na Twitch. Eu voltei a fazer lives na Twitch. Estou pensando em fazer lives todos os dias de semana, das 2 às 5 horas da tarde. Então vamos ficar das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5, 3 horas de live todos os dias de semana aí na Twitch. Se você quiser acompanhar, é a Twitch.tv barra Saulo. E hoje eu vou depositar 50 dólares na ponta de algum inscrito no CSGO.net para ver o que a gente consegue fazer. Vou fazer sorteio para todo mundo que está no chat. Os subs vão ter 5 vezes mais chances de ganhar esse sorteio porque os subs incentivam o canal a crescer e tal, 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 tal. Vamos que vamos. Se você é novo aqui no canal, não é certeza? Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ai, meu Deus, mano. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALDO, S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Além de ganhar os 35% de bônus utilizando o cupom SALDO, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma Karambit StatTrek Lore no valor de 3.500 reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALDO, mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. E eu vou depositar usando o meu cupom, né? Então, 50 dólares vai aumentar. Quanto vai ficar? Vamos ver aqui, ó. Calculadora. 50 mais 35%. 67 dólares. 67.5 dólares. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos realizar o sorteio. Fechar aqui, ó. Closed. E vamos sortear o grande vencedor, que foi o... Sorteou 2. Só que o que venceu foi o primeiro. O Sixblade. É o Sixblade, o vencedor dos 50 dólares. Já deixa eu chamar ele aí no chat. Aí, rapaziada. Já entrei aqui na conta do Sixblade. Aparentemente, ele nunca depositou aqui no site. E vamos depositar aqui usando o cupom SALDO, para ganhar os 35% de bônus, né, mano? Vamos que vamos. Então, rapaziada. Pagamento feito com sucesso. Vamos voltar aqui para o site. Já tá aqui. Mano, tá em rublos a conta dele. Lascou. Tem 5.224 rublos. Vamos abrir uma caixa Final Stage. Vamos. Nossa, achei que ia parar na Imperatriz, mano. 190 rublos. Vamos abrir uma caixa minha, mano. Uma caixa do Rei do Profit. Caixa do Rei do Profit. Bora. Não. Não. Me lasquei. Não. 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 Eu lasquei. O que é isso aí, hein? Não. O Rubio. Nós perdemos. Senhor da glória. Pera aí. Que tanto musicado, mano. Não tem como mudar a moeda, mano. Eu tô bugadaço. Uma Fever Dream 68% de chance de ganhar Ah, não é possível Não é possível, eu vou tentar de novo Boa Boa, ganhamos uma Fever Dream Ganhamos uma Fever Dream de 1000 ienes E os cubos Vamos tentar uma M4 agora Essa daqui, Buzzkill, é bonita 68% também, vai Uh, boa de novo Boa, boa Ganhamos uma M4 Vamos tentar uma K também, né Que aquela K que ele tem lá é Meio feinha Uma K frontside mist, mano, que é bonita Uh, boa também Conseguiu uma K, uma M4 e uma Alpe Legal, já tem um bom Legal, agora uma USP Agora uma USP, boa Boa, vamos tentar uma USP Cortex Que é bonita Uh, safe de novo Ganhou uma Alpe, uma M4, uma frontside, uma USP Olha, ele tá felizaço Ele tá mandando mensagem aqui, mano Ele tá felizaço Falta o que mais, o que mais? É uma Eagle, uma Eagle Uma Eagle Desert Vai Vamos tentar de novo essa Dragão Comiche, mano Não, uma Conspiracy Uma Conspiracy Veita, a Conspiracy foi Boa Será que deu Profit, mano? Ainda tem um 46 bagulho ali, mano Vou tentar uma P90 pra ele Porque ele parece ser prata, mano Pra ele jogar bem Essa daqui 30 ou tudo que tem na conta pra ganhar essa P90 Perdeu Tá, vamos solicitar essas skins tudo, mano Vamos solicitar essas skins tudo E vamos ver quanto que isso dá em real Porque pra mim tá uma Uma incógnita Deixa eu ver aqui, quanto que foi cobrado no meu cartão Ó, foi cobrado 295 reais no meu cartão 295 Vamos ver quanto que vai dar em real aqui Tudo que a gente conseguiu para ele Ó, já chegou aqui a USP Veio com dois adesivinhos padrão Ó, ele mandou mensagem aqui, ó Eu tinha mais skins, mas vendi para dar um jogo pro meu amigo Humilde O amigo, ele vendeu as skins que ele tinha pra dar um jogo pro amigo Por quê? Porque a amizade prevalece Humildade sempre Ganhou aí várias skinzinhas Várias skinzinhas Parabéns, meu querido Ó, a Alp veio pouco usado stat track Pouco usado stat track Vai segurando, o menino tá como? Do nada agora Do nada A K veio veterana de guerra Mas tá bom, a K bonita pelo menos Gostei muito Ó, ele falou que gostou muito Horrores Ele falou desse jeito Horrores Gostei horrores Vamos ver aqui quanto que deu até agora tudo A USP vale 22 A Eagle vale Eita, não tem anúncios no mercado? Claro que tem 24 A Alp vale 108 109 reais praticamente A K vale 71 E ainda falta a M4, mano Que vale mais que a K Eu acho que foi Profit, mano Chegou a M4 Do rapaz Vamos ver o que que Como que ela vê Qual o estado E quanto que ela vale Ó, ela veio testada em campo E vale Vamos ver lá no mercado, né mano Parabéns aí, Sics Espero que você tenha gostado Do presentão do Saulo aí pra vocês E espero que você continue assistindo as lives Que você goste Do trabalho do menino do Saulo Ó, rapaziada A M4 vale 75 reais Então vamos somar mais 75 aqui E no total retiramos 300 301 reais Para o inscrito E eu depositei Gastei 295 Então Profite para o Sixblade Então rapaziada Se vocês gostam desse estilo de vídeo Não se esqueça Já deixa o like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Do mês